As obras de pavimentação da BR-419, conhecida como a Rodovia do Taboco, seguem transformando a infraestrutura de transporte em Mato Grosso do Sul. Ligando o norte ao sul do estado, a rodovia é fundamental para o desenvolvimento regional. Desde 2018, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, realiza melhorias significativas, incluindo a conclusão de 52 quilômetros no trecho de Rio Negro a Rio Verde de Mato Grosso. As obras do Taboco até Aquidauana estão a todo vapor. São praticamente 60 quilômetros que estão sendo pavimentados. A previsão de entrega de toda a obra desse trecho até o Rodoanel em Aquidauana é para dezembro de 2025. O projeto prevê a construção de três pontes, incluindo uma de grande porte sobre o rio Aquidauana. A execução está sob responsabilidade da construtora Caiapó, com investimento de mais de 118 milhões de reais. Em entrevista ao jornal Pantaneiro, o engenheiro Lucas, responsável pela obra, destacou a importância do projeto para a região. É uma obra de 55 quilômetros, é uma obra complicada e bem importante para o município. O pessoal que a gente vem conversando na cidade, ah, estou esperando só porque tem muito tempo. O pessoal fala, tem muito tempo que passar a estrada, é sempre falado para a gente. Mas, assim, está indo muito bem. O que atrapalha a gente é essa entrada de período chuvoso, que terra planar já atrapalha, dá muita umidade no sol, você tem que esperar secar. E, cara, essa parte desse ramo nosso, todas as empresas sofrem nesse final. Segundo o engenheiro, o contorno viário oferecerá novas opções de entrada para Aquidauana, eliminando a necessidade de passar por Anastácio. Quando concluído, o acesso será facilitado por três entradas. Ela passa pelo Corre João Dias, faz uma interseção com a MS que vai para a Cicolândia, 3, 4, 5. Ela continua, aí a gente vai cruzar também a MS 450. Aí aqui vai ser, o pessoal deve ter observado que a gente vai passar por baixo, pelo estágio da escavação atual. A gente tem escavações dos dois lados, então a gente vai passar por baixo da MS e por baixo da linha férrea. Isso continua, aí a gente vai fazer uma ponte da Aquidauana, que vai ser uma ponte de porte parecida com a ponte resistente já de concreto. Faz a ponte da Aquidauana e sai ali, beirando o sindicato rural. O pessoal geralmente, para entrar em Aquidauana hoje, vai para Anastácio, né? O pessoal entra em Anastácio e entra na cidade. Então, quando a obra estiver pronta, quem vende a 262 não precisa entrar mais. Ele já vira aqui, como vai ter a ponte, então já entra em Aquidauana direto pela obra que vai ficar pronta pela BR419. As obras estão em andamento nesse rodoanel que está sendo construído, que vai ligar a BR419 até a 262. Veículos pesados, de cargas pesadas, poderão passar por esse rodoanel, evitando o centro da cidade. Vai melhorar a mobilidade urbana do município de Aquidauana. A preservação ambiental é uma prioridade durante a execução da obra. Ângela Lima, engenheira florestal da empresa terceirizada Caruso, responsável pela fiscalização ambiental, explicou que há um monitoramento diário no canteiro de obras. A Caruso é a empresa responsável por toda a fiscalização da rodovia. Um monitoramento diário, um acompanhamento de todos os processos, tanto da fauna, dos processos de supressão vegetal, toda a movimentação de terra, tanto para controle dos processos erosivos, como também da parte arqueológica. Então, a Caruso faz esse acompanhamento por ser uma exigência do DENIT e do Imaçu. Com a previsão de conclusão em dezembro de 2025, a pavimentação da BR419 promete transformar Aquidauana em um polo estratégico. Durante a visita ao canteiro de obras este ano, o prefeito de Lom Ribeiro destacou o impacto positivo do projeto. Olha que coisa linda, uma obra que vai transformar a nossa fila, a nossa cidade, pronta para crescer e se desenvolver. Olha que coisa linda o nosso contorno rodoviário. Olha que obra emblemática para a nossa cidade. Isso aqui vai gerar um progresso enorme, transforma a nossa cidade. É uma nova entrada para Aquidauana. Muda completamente a geografia da nossa cidade. Traz, com toda certeza, um novo momento de geração de emprego, renda, crescimento, desenvolvimento, turismo, investimentos. Eu estou aqui, venha conhecer. Esse aqui é o nosso contorno rodoviário, o famoso adeus e a nova entrada da cidade. Olha que coisa linda. Parabéns, Aquidauana. Sucesso para todos nós. Com essas melhorias, Aquidauana se prepara para um futuro de crescimento e novas oportunidades. Over the bloodsei. Parabéns, Aquidauana,fristigas. Parabéns, Aquidauana, Difficудиas. Um processo para todos nós.